Como criar uma identidade nossa só fazendo receita de outros? Então, a identidade não tá relacionada somente com a criação das peças. Toda a tua comunicação, ela cria essa identidade. O que que acontece? Eu falo de um jeito, tu fala de outro, a Aninha fala de outro, a Bela fala de outro, né? Então, isso compõe a nossa identidade, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se mexer, até a nossa maneira de olhar faz parte da nossa identidade. Então, como é que a gente transporta isso pro nosso ateliê? Com as receitas que tu escolhe, quando a gente define um nicho, né? Um nicho de mercado, se tu ainda não assistiu, tem a aula lá completinha, tu falar Amigurumi está disponível no canal, editada bonitinha lá, agora tá pra sempre por lá, então vai lá e assiste. Porque quando a gente define um nicho de mercado, fica muito mais fácil da gente escolher as receitas que estejam de acordo com aquele nicho, né? Pra atender aquele nicho. E aí elas acabam tendo uma unidade, e essa unidade cria a tua identidade, faz parte dela. Assim como a Rainha Arteira falou ali, né? Que as cores dela são parecidas com as minhas. Porque a gente pensa mais ou menos de uma maneira parecida, e isso conecta com as pessoas, isso cria a tua identidade. Por mais que seja parecida, não é igual. Se tu for ver ali a marca da Rainha Arteira, é um rosinha, né? O tom ainda é diferente do que eu uso, e tem o amarelo. Eu não uso o amarelo na minha comunicação, na minha marca, só pra pontuar aqui no ateliê, como amarelinho aqui da estrelinha, como nos fios. Mas na minha marca eu não uso, e ela tem na marca dela, né? E isso vai criando a tua identidade, a tua identificação, a maneira com que tu vai conversar nas legendas, gurias, de novo, muito importante. Não deixem passar a oportunidade das legendas, tá? A legenda é como tu conversa com o teu cliente, é como tu conversa com a tua seguidora. Então usa as legendas pra tu conversar com ela, e te conectar cada vez mais. E a maneira com que tu escreve, é como se tu estivesse falando, também faz parte da tua identidade. Tu vê, vocês mesmos já identificaram, eu falo, guria, né? Aquela coisa assim, faz parte da minha identidade. E eu tenho certeza que tu tem o teu jeitinho de falar aí também, e vai sendo percebido, né? Ao longo do tempo, cada vez que a pessoa vai lendo, ela consegue perceber a tua personalidade e a personalidade do teu ateliê. Então tu cria essa identidade com todas essas coisas, além do que o teu pós-venda. O que é o pós-venda? Tu vendeu, tu vai ter que entregar, certo? Então a tua embalagem faz muito, muito, muito esse papel da tua identidade, né? Como é que tu vai embalar? Como é que tu vai identificar a tua marca nessa embalagem? A cartinha que vai junto, tu manda ou não? O mimo, a embalagem do mimo. Todo esse envolvimento faz parte da tua identidade. Identidade é um conjunto de coisas. E aí, pra ela ser forte, né? Pra ela ser realmente facilmente identificável contigo, relacionar com a tua marca, com teu ateliê e contigo, artesã, ela precisa ser coerente. Então tu precisa buscar uma coerência pra isso, né? Pra gente é um pouco mais fácil, porque a gente é o nosso ateliê, a gente é a empresa. Então a gente consegue botar um pouco da nossa personalidade aí, muito da nossa personalidade aí. E aí fica fácil seguir, sejam vocês, gurias, sejam vocês. Não tentem mascarar, criar alguma coisa muito diferente, a não ser que tu queira se transformar nessa coisa diferente, que tá tudo ótimo também, né? Metamorfoses são permitidas, mas não cria uma máscara, é isso que eu quis dizer, porque é difícil de sustentar. E aí, porque uma vez tu te fantasiar, funciona. Mas agora no dia a dia fica um pouco mais complicado. Se em toda a legenda tu tiver que botar toda essa energia, todo esse esforço de uma coisa que tu não é, vai ficar sustentável, vai ficar pesado pra ti conseguir manter isso. E aí fica confuso pra quem tá assistindo. Mas então a identidade tu consegue criar a partir dessa tua postura, a partir desse conjunto de coisas que tu apresenta pra tua audiência, né? E pros teus clientes. E pros teus clientes. Música Legenda Adriana Zanotto